Ei, 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 calma aí seus viados que ficam jogando lá, o negócio é jogar um GTA 5, roubando carro, pegando as mina aí, agora como seu secreto aí, de boa. Mas lá você pode jogar com os amigos, pergunta aí se o pai gosta de lá. Eu acho ridículo, os jovens que ficam com o computador moderno e jogando lá, não, perdendo seu tempo que eu viadinho de ver, teria sido melhor ver o filme do Pelé do que eu vi esse cara chato. Oi, dona, me respeita, rapaz, rapaz, desculpe.